Tem gente que tava no Vapo Vapo com outro no banheiro Eu comprei uma cueca e uma camiseta de homem pra deixar espalhado pela casa Me tranquei no banheiro e esperei o dia em chegar E agora adeus que me ajude Vem 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 Vem, Lívia Tá bem? Ligar Ligar Quem que tá aí, Lívia? Lívia, eu tô falando sério Olívia, eu tô falando sério, quem que tá aí? Lívia, abre o vidro aqui Lívia, eu tô falando sério Para, 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 para Para o quê? Quem que tá aí? Chega o que é, é, Lívia Eu não tô de brincar, quem que tá aí? Maluco Lívia, abre, Lívia, eu juro por Deus Be, oi, be, calma Be, não tem ninguém Não tem ninguém, abre a porta agora, cê tá ouvindo? Be, be, eu tô me defilando Lívia, eu escutei, abre a porta Lívia, abre a porta, ó Eu tô falando sério, mano Vai, quem que tá aí? Be, me ajuda, eu tô com, eu tô com problema Vai, vai colocar roupa rápido Que, com o que que cê tá falando, Lívia? Com o que que cê tá falando? Lívia, eu tô falando sério, Lívia Eu vou quebrar a porta Não, Lívia Maluco? Não, Lívia Abra a porta, Lívia Eu não tô de brincadeira, mano De quem que é essas roupas? Sim Irmãozinho, Lívia, eu vou quebrar isso aqui Lívia, eu vou quebrar essa lenda de vidro, Lívia Não, não Mano, abre aqui, Lívia Lívia Não Eu tô falando sério Vamos, Lívia Você tá de brincadeira com a minha cara? Quem que tá aí? Tá bem, eu tô me defilando Eu vou quebrar essa porta, mano Para Você tá ouvindo? Eu preciso que você me ajude Lívia, abre a porta Quem que tá aí com você? Eu tô sozinha, para de ser louco Gente Eu tô falando, Lívia, eu não tô de brincadeira com você Com quem que você tá aí dentro? Eu cortei Eu preciso que você não percai A minha, a gilete, a gilete me cortou A porta, agora Lívia, eu escutei você falando com alguém Quem que tá aí? Eu tô falando comigo mesmo Você sabe como é que eu sou? Lívia, eu tô falando sério Eu não tô de brincadeira com você Abra a porta agora Gente O que que você falou? Quem? Mano Eu juro, Lívia Eu vou quebrar a porta Você vai ter que pagar A porta é minha Lívia, eu tô falando sério Abre a porta, mano O bagulho não vai ficar pequeno Eu não tô de brincadeira, mano Você tá fazendo isso dentro da minha casa? Você vai no mercado pra mim muito rápido Lívia, abre essa porta, mano Abre a porta Lívia, abre a porta Lívia, eu juro por Deus Lívia, eu vou quebrar a porta Calma, eu não tô brincando com você Lívia, eu juro por Deus, mano Você promete que você não vai ficar bravo? Maluco, sai daí agora Você promete que você não vai ficar bravo? Lívia, de quem que é essas roupas? Fala pra ele vir pegar as roupas dele agora Fala pra ele vir pegar a cuequinha dele Abre a porta que você tá rindo Você tá dentro da minha casa Quem respeita é esse, mano Depois de tudo que a gente passou Você vai fazer isso na minha casa Por que você é tão louco, mano? Lívia, abre a porta agora Mas eu não sou trouxa Tá, eu vou abrir Mas você promete que você não vai ficar bravo? Lívia, abre a porta agora Você promete? Prometo, abre a porta Sai daí Alô, madafaca Pô, você tá louco, velho Vai quebrar a porta? O que você tá fazendo, mano? Eu me acidentei, ó Mano, olha pra minha situação Nossa, Lívia, deu um multilhão Olha a minha situação, mano O que você tá fazendo? Vem aqui Lívia, você não me conhece? Te conhece, mano Você tá gritando no banheiro, velho Te conhece, Lívia Foi tudo aqui, ó De quem que essas roupas? De quem que essas roupas? De quem que você acha? Vê se tem alguém no banheiro Vê lá Lívia, de quem que essas roupas? É sua! Não é minha roupa Eu comprei pra você Eu comprei hoje pra você Essa cuequinha da Hélix Você acha que é minha? Eu comprei Eu tô falando pra você que eu fui na Hélix E comprei Mano, que brincadeira é essa, Lívia? Que brincadeira é essa, velho? Por que que você tá suando, Santos? Nossa, olha Os vizinhos daqui uns dias Você sabe o que vai acontecer, né? A gente vai tomar multa Porque você fica gritando E se descontrola Você tem que melhorar Se acalmar Tá aí pensando o que você fez, tá bom? Tchau, tchau 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 Tchau